Olá! Hoje eu vim fazer um agradecimento. Ao longo desses dias que eu vim postando os vídeos, muitos me perguntaram, mandaram recados, perguntando se era uma equipe, com que parceria, com que estavam sendo realizados esses vídeos, quem tinha pensado os vídeos. E hoje eu vim compartilhar com vocês. Eu tenho um irmão, né? E esse irmão tem me ajudado ao longo das filmagens, das gravações, dos vídeos, tendo paciência comigo. A gente usa os equipamentos simples que a gente tem, porque a ideia é deixar uma mensagem positiva para cima, fazer as pessoas sorrirem, mesmo em minhas dificuldades. O meu irmão é portador de deficiência mental. Ocorreu uma atrofia, vamos dizer assim, do cérebro, né? Ele já é um adulto, mas tem uma mentalidade infantil, mas é uma pessoa que nos ensina muito, que acaba trazendo um legado muito importante no aprendizado de cada um de nós, que convive aqui em casa. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dele, tá bom? Vamos trocar de lugar então, Diego? Esse é meu irmão, o nome dele é Diego Caetano, né? O meu nome é Matilde Caetano, o dele é Diego Caetano. E aí, Diego, o que você achou da Matilde ao longo dessas filmagens? Qual foi a sua sugestão? O que você diria para o Matilde? Olha, o Matilde foi muito, assim, a minha vida foi muito legal, muito gentil. E eu segui na caminhada. Logo a caminhada, nós dois, até nós ficarmos aparecendo a televisão. Isso, ó. Isso mais nada. Não, pois é, mas o que você acha do personagem Matilde? Você acha um personagem interessante? A Matilde é muito interessante o personagem dela, muito legal, muito, assim, brincalhona. Tudo, toda hora tá brincando, toda hora tá falando o que tem. Tudo, 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 mas se a gente brinca daqui, brinca de lá, é Matilde, tudo isso, assim, aí tá junto, tá na caminhada. E o que você fala para os nossos telespectadores, que nos viu, que curtiu o nosso trabalho? O telespectador, eu falo para eles, curto isso todo dia, que a finalagem é muito boa e curti todos os dias, porque, cara, foi um trabalhão danado para fazer esse trabalho da Matilde. Todo dia nós filmar obra ali, filmar de cá, até que fim aparecer a Matilde na internet. Assim que eu quero apresentar para vocês a Matilde, que ela é minha irmã, companheira de trabalho. Então, eu quero dizer, então, muito obrigado, muito obrigado a vocês, e curtir e curtir o vídeo da Matilde. Então, a gente agradece muito, né, a cada um que participou, que interagiu com a gente, que fez com que a Matilde ganhasse espaço e conquistasse o que ela tanto queria, que era o mundo, né? Muito obrigado a todos e que possamos aprender a cada dia mais. Obrigado, Diego!